Um instante, agora um instante. Um instante porque, como eu disse, assim que ele aparecesse, nossas câmeras iriam buscadas. Aí vem... Aí vem o primeiro Hércules, trazendo os primeiros 25 corpos resgatados das vítimas fatais. Aqui serão dois aviões, estão sendo aguardados pelo presidente da República, Michel Temer, pelo secretário de trabalho, Ronaldo Nogueira, secretário descoordenado, Pichani, pelo Walter Feldman, que é secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, mais autoridades locais. Sejam bem-vindos de volta à casa. Que Deus abençoe a todos e sejam bem-vindos de volta à casa. Galvão, é isso mesmo. Eles vão esperar chegar o outro avião. A chuva apertou... Aliás, ele já está apontando no horizonte. Já está vindo lá, Galvão. Apesar da chuva forte que cai nesse momento, o segundo Hércules já está no horizonte. Mais corpos chegando neste momento. A Chapecó. São nove horas e quarenta e três minutos. Aí está, como você mesmo disse, de forma muito bonita. Sejam todos bem-vindos. Aí está o segundo avião Hércules pousando. Eles vão esperar esse avião taxiar. Quando os dois estiverem lado a lado, aí sim começa a cerimônia de retirada dos corpos dos aviões. Galvão. Repetindo. Que Deus os abençoe e sejam muito bem-vindos, meninos, no retorno à casa. A perícia do comandante, descendo debaixo de chuva muito forte, de forma absolutamente segura. Chega o segundo avião. Com as vítimas. Jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas. E perdendo suas vidas, contam uma história de muita emoção. Você viu ali o senhor do prefeito sendo abraçado, abraçando as famílias. Mal se pode ver a imagem do avião, então a força da chuva. Já imagens do estádio, a bandeira brasileira sendo agitada. agora está dividida com os torcedores de um lado, as famílias do outro. Voltamos à imagem do avião. Na vida é preciso ter fé, e é preciso respeitar toda a fé, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença. Então não custa acreditar que realmente uma chuva tão forte assim, no momento da chegada, seja a presença de Deus, abençoando o retorno e de todos os acas. E aí Vamos lá. Vamos lá.